Dá uma olhada, o Orismar é o motivador no meu grupo VIP do Telegram. A verdade é que eu comecei a ganhar dinheiro depois que entrei no canal do Rodrigão e no Telegrama do Motivação Digital. Aqui você recebe informações privilegiadas. Ele está sendo um canal de bênçãos dentro do meu grupo VIP do Telegram. Ele está motivando as pessoas e eu sempre alerto vocês em meus vídeos. O compartilhamento de informação se torna uma bênção dobrada. Eu vou fazer você efetuar o seu primeiro saque de 5 dólares, algo em torno de 26 reais, entre 15 a 35 minutos cravados, juntando 5 mil coins rapidamente. A plataforma oferece bonificações diárias para os primeiros 250 colocados. E eu, Rodrigo, desenvolvi uma técnica única para você estar entre os 250 colocados e ganhar 500 dólares. E no final deste vídeo eu vou revelar qual que é esta técnica. E esta técnica já está sendo utilizada pelas pessoas do meu grupo VIP do Telegram. E eu vou provar para você agora. Dá uma olhada. Mas foi assim que você me mostrou a verdade. E hoje, para mim, a sua maneira de ensinar é a melhor maneira do YouTube. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Que Jesus Cristo continue abençoando você. Forte abraço. Antes de transferir meu saldo pela segunda vez, quero muito agradecer você, Rodrigo. No início, eu achei você chato. E com uma maneira de mostrar muito forte. E que, infelizmente, não é fácil de convencer. Mas foi assim que você me mostrou a verdade. E hoje, para mim, a sua maneira de ensinar é a melhor do YouTube. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Que Jesus Cristo continue abençoando você. E forte abraço. Muitas pessoas, para acreditar no YouTuber, ela precisa visualizar comprovantes de pagamentos. Comprovantes de pagamentos é o que eu mais tenho, não os meus, das pessoas do meu grupo VIP e do Telegram. Essas pessoas, elas tinham o mesmo tipo de pensamento de você. Você mesmo, que nunca conseguiu ganhar dinheiro com a internet. Você visualizou ali o resultado dessas pessoas. Sabe o que fez mudar o jogo para elas? Mudança de postura e mudança de pensamento. Se você ainda não entendeu do porquê você percorre o YouTube, se esbarrando com diversos resultados e só você não tem, este canal aqui foi feito para você. Então, se você já gostou ou encontrou algum valor nesse vídeo, mete o dedo no inscreva-se, esmaga o dedo no like, comente de qual estado você é e permaneça até o final deste vídeo. Qualquer conteúdo que você assista pela metade, avance ou pule, por ansiedade, os resultados iguais aos meus inscritos não será possível. Vamos à tela do meu computador. É muito gratificante acordar com pessoas agradecendo o seu trabalho. Olha a importância em se trazer um conteúdo verdadeiro, aonde não somente o criador de conteúdo tem resultados, mas as pessoas que entendem o processo como um todo. O meu grupo VIP aqui está repleto de comprovantes de pagamentos. Então, se você quer fazer parte e mudar e alterar a sua postura e pensamento, este grupo aqui foi feito para você. Dá uma olhada na postura que algumas pessoas desprovidas da inteligência têm. Fala que só a porra esse cara. Você acha que Deus vai abençoar um ser desse? Com certeza não. Eu falo bastante, meu amigo, porque eu não ensino somente o cadastro. Eu ensino técnicas para você ganhar dinheiro. Beleza? Vamos ao que interessa. Esta plataforma é uma plataforma totalmente pagante e confiável. E eu vou provar para você, além de explicar quais são os principais ganhos dentro dela. Coloque na sua cabeça. Qualquer plataforma, qualquer aplicativo que você baixar, o cadastro, o download, ele faz parte de um processo. E esse processo na internet é muito longo, é extenso. Eu estou aqui no site SimilarWeb e por mês, dentro desta plataforma, existe mais de 6 milhões e 600 mil acessos mensais. Mas, opa, alguma coisa está acontecendo ali. É muita movimentação para esta plataforma não funcionar. Porque vai ter pessoas que vão falar que esta plataforma não funciona. Sempre tem. Funciona para mais de 6 milhões de pessoas e só não vai funcionar para um grupo pequeno de pessimistas. Dentro desta plataforma, você vai ganhar dinheiro rápido para ganhar dinheiro online de qualquer lugar. Lembrando, esta plataforma estava fechada para os brasileiros. Você vai receber na sua conta do PayPal, vales presentes, Bitcoin, que é a maior moeda valorizada hoje em dia. E você vai ganhar aqui, skins instantaneamente. Uma das primeiras premissas que eu tenho inserido dentro das cabeças das pessoas que estão ganhando dinheiro é extraiam o máximo de informação da própria plataforma. Plataforma que tem milhões de acessos sempre tem um suporte para você se conectar. Plataformas que você ganha um dinheiro de verdade com uma quantidade muito grande de pessoas sempre vai ter menus de ajuda, sempre vai ter explicações auto-afirmativas para eliminar qualquer tipo de dúvida sobre a metodologia do ganhar dinheiro. Muitas pessoas, por ansiedade, elas deixam de lado as principais informações. O cadastro é extremamente simples. Eu me cadastrei em uma nova conta através do Google. Muitas das vezes, quando você se cadastra pelo Google aqui, pode aparecer algum erro. Caso esse erro persista, eu aconselho você fazer o seu cadastro manualmente. Sempre lembrando de conferir ali o seu e-mail. Bem, eu estou aqui na parte aonde você vai ficar impressionado. A própria plataforma, ela tem ali um ranking diário aonde você pode ganhar 500 dólares de acordo com o seu trabalho. Você pode ganhar 2.700 reais ao dia no sorteio. Só que para que você ganhe, você vai precisar ficar bem colocado. E para que você fique bem colocado dentro de uma plataforma que você está chegando agora, você precisa ter esse pensamento. Opa! Eu não sou a única pessoa dentro desta plataforma. Antes do meu cadastro, com toda a certeza, dentre esses 6 milhões de pessoas, uma grande parte chegaram antes de mim. Você não é prioridade e você não está sozinho dentro desta plataforma. A única forma de você estar bem ranqueado entre as 250 pessoas é trabalhando. Isso aqui você precisa encarar como se fosse um trabalho. Não adianta você conhecer esta plataforma hoje, permanecer 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, e depois de 3, 4 dias você retornar para a plataforma. Não é assim que funciona. Para ficar entre os 250 primeiros em um site onde tem 6 milhões de acesso. Isto aqui, gente, é um trabalho. O trabalho se faz 365 dias ao ano. Você acha que essas pessoas que estão bem ranqueadas aqui, essas pessoas estão fazendo o quê? Elas entram hoje, 10 minutos e pronto. Não! Elas estão pegando com as duas mãos, estão encarando como se fosse um trabalho. E por esse motivo, esse rapaz aqui, ele recebeu esta coroa aqui, e ele ganhou ali a premiação oferecida pela empresa. Isso não é um site. É uma empresa. Aqui, o Broke Blair, ele ganhou 500 dólares. E você vê aqui, tem um temporizador de horas. Você tem, em média, ali, 12 horas para ranquear, para estar ranqueado. Então, bora trabalhar. Só se não for interessante para você ganhar por dia 500 dólares ou 2.500 dólares por mês entre os 250 participantes em um universo de mais de 6 milhões. Você precisa saber conquistar o seu espaço. Como você vai ganhar dinheiro com isso daqui, ó? Você vai clicar aqui, ó, onde está a seta amarela e vai clicar no ganhar, que é o Irler. Dentro dessas possibilidades, a própria plataforma tem um aviso para você. Ofertas em destaque. As tarefas concluídas com mais frequência por pessoas do seu país recentemente é de mil moedas, que equivale aqui a 1 dólar. Eu mostrei lá no início do vídeo que ganhar 5.000 coins ou 5.000 moedas é muito rápido e fácil, meus amigos. e você vai ganhar 1 dólar por cada 1.000 moedas. Se você atingir 5.000 coins, é 5 doleta na sua conta. R$ 26,00. Quais são as estratégias que eu recomendo? Você vai ganhar dinheiro com todas essas esteiras de possibilidades que você está vendo aqui, ó. Isto aqui são os clientes que contratam a plataforma do FreeCash para promover os seus produtos. E em contrapartida, a FreeCash, ela faz uma bonificação de acordo com a sua desenvoltura. Ou seja, ela reparte metade da fatia com as pessoas interessadas em trabalhar de verdade. Se você entrar aqui em uma, apenas uma desses clientes aqui em cima, você vai passar uma vida inteira e não vai conseguir explorar todas as alternativas de trabalho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só nessa parede de ofertas aqui. Se você não consegue explorar em um ano um cliente, imagine 7. Imagine 7. É praticamente impossível. Eu vou clicar aqui no Ofertoro. Dá uma olhada. Olha que carteira incrível. Aqui você tem possibilidades de baixar aplicativos, tanto para Android como para iOS. E você pode vir aqui no desktop ou mobiles aplicativos, que é o seu celular. Dá uma olhada. Se você baixar este jogo aqui para o seu iPhone, você vai ganhar aqui 2.438 coins. Sendo que com 1.000 coins você já ganha 1 dólar. Então, aqui você vai ganhar 2 dólares. Apenas por baixar o aplicativo e fazer algumas tarefas. Aqui neste cartão aqui, que é um digital bank, você vai ganhar 1.000. 3.000 coins. 2.438. E assim sucessivamente. Novamente. Não adianta você entrar dentro dessa plataforma através do seu celular ou através do seu computador e baixar um aplicativo ou dois aplicativos. Você não vai ganhar. Você vai lá, baixa um aplicativo. Vai lá, testa durante uma semana, duas semanas. Se você tiver mais de um celular, melhor ainda. E se você tiver um celular com computador, é melhor ainda. Você vai baixando em diversos dispositivos na sua casa, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua namorada e assim por diante. Com o mesmo login, você vai juntando os pontos. Olha que coisa totalmente insana. Isto em apenas uma única possibilidade. Uma única possibilidade. Olha aqui. 7.000 coins. Aqui você já faz o seu saque dos seus cinco doletas. Ou seja, aqueles R$ 26. Confirma o e-mail da Boticário e vai lá e ganha o seu primeiro dinheiro. Onde as pessoas do meu grupo OVIP e do Telegram mais ganham são dinheiro com pesquisas pagas. Como? Está aqui. No meu blog, onde o link está na descrição desse vídeo, você está vendo aqui, ganhe dinheiro respondendo pesquisas? A técnica está aí para você. Não adianta você entrar dentro do meu artigo e dar aquela pincelada por cima, porque você não vai entender as técnicas. Aqui eu entrego tudo em como você vai passar em todas essas pesquisas. É uma das possibilidades de você extrair o máximo dessa plataforma. Você tem a possibilidade de encontrar pessoas para se cadastrar. Eu adoro trabalhar por referência. E hoje eu apresentei aqui diversos tipos de técnicas para você encontrar as pessoas, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo. O link para você cadastrar vai ficar no primeiro comentário fixado. Se você não consegue visualizar o primeiro comentário fixado do meu canal, você ainda não é inscrito. Muitas pessoas têm reclamado. Comentário fixado, Rodrigo, você não coloca os links nos seus comentários, eu não consigo visualizar. Está aqui, olha aqui, comentário fixado. É esse comentário aqui, comentário fixado. Está aqui. Se você não é inscrito, foi porque você não ativou o sininho e não é inscrito no meu canal. Está aqui, olha. Fixado por motivação digital. E muitas das vezes as principais informações estão aqui, na descrição desse vídeo. As pessoas não se importam em fazer a leitura em algo tão simples e que está aí bem na cara de vocês. As pessoas realmente têm uma preguiça imensa de explorar não somente o meu canal, mas a plataforma em si, ao qual é apresentada. Então vai lá e faça acontecer.